Voltamos! Tá longe, Dioguinho? O Dioguinho? Tá a 10 metros de distância, menino? Então... Ai, droga. Preciso ser inteiro. Voltamos! Comendo balinha e tudo. Menos Daniel, porque ele é excluído. Tudo bem. Sempre eu sou excluído. No último episódio. Alguém seja amigo dele. Gente, alguém adiciona o Daniel no Face. Não, eu não uso mais Face. Ele... Só usa pra postar memes. A gente derrotou a Claire. Pra roubar memes. Percebi. Eu marco você nas coisas e você não responde. Não mesmo. A gente marca nos Hentai lá. Aí ele responde. Não responde não. Ali é a Insignia ali. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Eu esqueci que ela é desgraçada. Mas, bom. A gente derrotou a Claire. Derrotou nada. Não pegou a Insignia. O último episódio foi toda uma ilusão. Hoje a gente vai enfrentar a Claire de novo. De verdade. Graças a ela a gente não pode ir pra outra liga porque a gente não tem a oitava Insignia. E acabou o jogo! Olha, o melhor Pokémon de todas. O saco peludo. Também. O meu é o melhor de todas. Saco peludo. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Se a Claire permitir o avô dela nosso mestre também vai. Você deve entrar. Tá bom. Ah. Que lugar é esse? Eu gosto da música desse lugar. E tem treinadores aqui também, maldito. Como você se atreve a entrar aqui sem ter sido convidado? Você não viu o velhinho lá em cima não, moço? Não esquece de responder corretamente a pergunta. Não, eu vou responder errado. Kobe. Eita nóis. Kobe é um jogador de basquete. Vou tentar ver quanto tira. Não sei. Eu sei. Eu sou o zero de conhecimento em esportes. Eu sei, ele é meu filho. Quem é eu? Um jogador de basquete. Eba. Tirou. Ai meu Deus. Por que você tem isso? É que eu vim do passado. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Um porro de gelo meio... Chato. Ele é um treinador ass. Ele é um treinador ass. Ele não é rainha nem rei. Ele é ass. Vai Daniel. Narra e vai o jogo. Como futebol. Como os narradores brasileiros de jogos. E lá vem Joana. Ela dá um break break. E o Dragonair rebate com o Dragonair. Vai tirar 40 de dano. Ele vai ficar com 60 de vida. O que será que Joana vai fazer agora? Joana vai usar outro break break. Como se ela tivesse outra opção. Porque ela só pode usar o ataque. Na expectativa de derrotar o Dragonair. E derrota o Dragonair. Ganhar. Mil de experiência. Ganhar experiência. Pra caramba. E aí comentarista Joguinho. O que você achou dessa batalha? Tá lá né. Tá lá. Tá lá. Tá lá morto. Tá na frente. É gol. Bratinho não teve chances. Teve aquele menino lá que morreu. Vamos fazer um minuto de silêncio. Ok. Agora vamos lá recuperar o saco peludo. Porque ele morreu. Porque o saco peludo precisa de toda a experiência. Eita o Magikarp prestes a evoluir. Olha só. O saco peludo precisa de experiência pra conseguir um emprego. Pra conseguir mais espermas. Ah não. Não faz isso. Ainda são 3 da tarde. Pessoal eu tô morrendo de sono. Por que? Ai eu vim escutando o Dog falar isso. As 3 da tarde. Meu Deus. Vamos lá né. Vamos lá. Animação. Animação. Pino Pino. Vamos lá. Que história. Que história. Ai ai ai. Dioguinho é gay. Paranóia aí. Ele também é crocudo. Ele também é crocudo. Saco peludo. Ficou melhor. Ai eu tô tão cansado que nem vou te questionar. Já desistiu da vida. Joguinho. Usar bicicretes. Biscretes. Biscretes. Vai morrer de novo. Vai ter que voltar de novo. Vai ficar voltando e voltando e voltando e voltando e voltando e voltando. Tchau. 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 Nesse lugar, se você pescar, tem Dratini e Dragonair, mas é bem raro de achar. Eu não lembro se com o Good Rod consegue, mas acho que consegue, Dratini pelo menos. Mas acho que é tipo 5% de chance, alguma coisa assim. Mas acredite em mim, você não precisa. Você não sabe porquê. E acabei de lembrar que a gente precisa de ter um espaço no nosso time, aí vai ter que voltar, mas depois a gente volta. Fala, sua desgraçada vaca. Eu vim até aqui. É, então por que você tá? Piper. Ela tem Pokémon Zeradão, tipo, rosa aí. Ah! Folhas na falha! Pronto. Ai meu ouvido. Piu! Horse. Por que você tem Horse? Aprenda com a Claire. Aprenda com a Claire que tem Kindra. Eu gosto do Kindra. Eu sempre quis ter quando eu tinha Gold e Silver. Quando eu tinha Silver, né? Eu tinha Silver. Ai, pera aí, gente. Pera que já vem mais uma história de trauma do Diogui. Eu tô olhando pra cara do Diogui. Ele parece tão cracudo, mano. Eu tô com muito sono. Cracudo. Vai, conta o seu trauma aí no Comic Card de Bod. Ah, não. Na verdade é meio que trauma, assim. Eu sempre quis ter um... Vai, conta aí o menino que foi adotado ou foi abandonado ou sei lá. Eu vou contar todos os Pokémons que eu queria ter no Pokémon Silver. Vocês vão adivinhar qual é o meu trauma. Eu queria ter no meu time Slowking. Queria ter Kindra, queria ter Scizor, queria ter Stilix. Sabe por que eu não tinha? Alguém gostava de um troca-troca. Sabe por que eu não tinha? Porque eu não tinha ninguém pra trocar. Alguém gostava de um troca-troca aí. Isso é meu trauma. Descobrimos algo novo sobre o Dolby. Trinta e quatro. Ele vai aprender a cheirar o doce de novo. De novo? Não! Você não entende o que a gente quer continuar com o Futun, menino. É o Piper. Ah, o Piper. Ah, o Piper. Mamãe! Agora ele quer uma cebola. Olá, eu tô ligando aqui do psicólogo. Mas acho que não tá adiantando muito, eu tô comprando umas coisas alocadas. Meu Deus, me pare, me pare! Tchau. Tá, então vamos continuar, né? Tem vários treinadores falando em treinadores. Entrenadores. Tem dupla. Vai, continua assim. Duplas. Fala, suas pivete. Eu não acredito que essas duas pivetes são tipo mestres de dragão. Nunca duvide. Ah, é o estranho. Do poder de daratinos. Alguém que não conhecemos. Alguém que não conhecemos. Quem é você? Eita. Quer conhecer o meu nome? Eu tenho um pirulito aqui. Eita, elas têm dratine. Meu, ah, você não tá com uma branca que eu fico acordado. Que isso, o Dioguinho está meio dopado hoje. Dratine, adeus. E toma, cabeçada. Perfeita dupla. Pirupeão e Protossaur. Ouch. Aí deu uma cabeçada de volta. Você matou meu irmão? E de novo a mesma estratégia. Não que seja uma estratégia isso, mas tudo bem. E toma, cobra. Cobra maldita, azul. Cobra comedora. Cobra azul sem boca. Fala-me cobra comedora. Ai meu Deus. Ai meu Deus. O quê? A gente tem que jogar no canal. Pelo menos o primeiro, porque é o mais acessível. Metal Gear. Ah, tá. Eu falei, por que cobra? Cobra comedora. Cobra comedora é a abertura do terceiro Metal Gear. Cobra comedora. É o subtítulo também, é Metal Gear Snake Kid. Quando eu era criança eu achava que se você entrasse nesses redemoinhos era game over, sabia? Deve ser. Ai eu tinha muito medo de passar perto. Cobra comedora. Meu Deus, é o Dratine. Você nem precisa pescar. E eu acho que ele é muito difícil de se achar, mas a gente achou e dane-se. Porque você não precisa capturar. Não gaste pokebola, Square. Vai, você entra então. Você tem o poder de acabar com redemoinhos. Ah não, não. Só de atravessar. Só de atravessar. E olha onde chegamos. Chegamos no templo que a Claire falou. Volte ver aqui. Volte ver aqui. Vai lá, Daniel. Não precisa explicar porque você veio. Claire te mandou aqui, não te mandou. Ela é útil. Me desculpe, mas eu tenho que testar você. Não se preocupe, você só precisa responder algumas questões. Não. Está pronto? Não. Então, o que Pokémon são para você? Aliados, Júnior ou amigos? Meus amiguinhos. Ah, eu entendo. O que ajuda você a ganhar batalhas? Estratégia, treinar ou trapacear? Trapacear? Bom, considerando... Considerando a minha sorte, né? Cadê a opção sorte? Ah, estratégia. Estratégia. Ah, eu entendo. Que tipo de treinador você quer batalhar? Fracos, fortes... Fracos. Eu quero ser um treinador fraco. Não, você quer batalhar. Ah, tá. Ou qualquer um. Qualquer um? Venha, qualquer um. Ah, eu entendo. Só que não. Eu quero os fracos. O que é mais importante para educar os Pokémons? Amor, violência e conhecimento. Amor. Muito amor. Pokémons fracos, pokémons fortes. Quais são os mais importantes? Mostra isso para o cara dos Smogon aí. Mostra aí. É. Quero ver eles fazerem uma análise do Sunkern aí. Não. Os dois. Não. A convicção do que é importante. Doug, não perca a sua fé. Óbvio. Claro, claro que eu tenho essa fé. Acredito muito nisso. Acredite no coração das caras. Eu te vejo. Eu te vejo na liga, pokémon. Quem é? Ó, o Brotossauri. Sai só um pouquinho da frente. Como vocês são? É, como vocês são? É, foi. Eu acho que não tem por que perguntar. Você falhou? Nossa, que desgraçado. O que você passou? Não pode ser. Vixe. Você está mentindo. Até eu não fui aprovado. Ok, como assim? Claro. Essa criança é impecável em espírito e habilidade. Como assim criança? Eu sou crescidinho. Nasceu os pelinhos já. Admita a derrota e ofereça a insígnia de sei lá o que. Ou eu devo falar com o tio tio Lance. Eita. Tá bom, tá bom. Aqui está a insígnia. Leve. Eeeeeeeey. Eeeeeey. Desgraçadas. Daqui finalmente. Paran. Ele vai permitir que seus atos pokémons usem o ataque para subir cachoeiras. Agora todos os pokémons vão te conhecer como Trannon e te obedecer. Galera. Reflita-se. O que você falta. O que falta em você e o que essa criança tem. É. Desgraçado. Aliás. Você ouviu falar do Luigi? Lugia. Bota. É o Mario. Irmão do Mario. É o pokémons que vive nas ilhas Redemoinho. Ele vive isolado sozinho. Ele é triste. Só as palavras de um velho Caduco. Ah. Fala. Fos triplo. Faz tempo aqui. Faz tempo aqui. Faz tempo. Na minha época. Você não quer me dar nada. Não sei. Não. Você não merece. É. E aí. O osso não quer me dar nada mesmo. Não. Bom. Nada pro outro lado aliás. Tem. Tem coisa pro outro lado. Essa música é muito louca desse lugar. Olha. Ah. Aqui deve ter. Ele não te deu o Dratini, né? Não. E você spoilou o que que era. Ah. Tipo. Já tem Dratini aí mesmo. Ele nos dá o Dratini. Eu tô no lugar aqui sem saída. Tô no lugar sem saída que o primeiro passo foi achar um Pokémon. Pokémon super raro. Ah. Então deixa o... Eu não lembro como faz pra ele nos dar o Dratini. Piu. Ô desgraça. Seus peixes mal jeito. Focado. Evolou esse Maticarp aí, mano. Eu não, véi. Já tem o vermelho. Guerra dos Vermelhos. E aqui tem o... Escama do Dragão. Ah. Não. É a Presa do Dragão. Acho que alguém... Sim. Que aumenta o poder de ataques dragões. Acho que tem que mostrar isso pra ele. Eu tô achando que não é agora. Deixa eu... Deixa eu só... Checar. Não. Ele tem amnésia, né? Fala a mesma coisa toda hora. Pô, aliás. Você conhece o Lugia? O Luigi. É o Luigi. O Luigi. O Lugia. E agora? O que sobrou pra fazer nesse jogo? E agora, José? Acho que nada, né? Calma, que tem mais coisa pra direita ali. Acabou o jogo. Que bom. Não se precipite, menino. Ai, não. Não se precipitar que nem a chuva. Não se precipitar que nem os precipícios. Acó? Acorda, Dioguinho. Eu tô acordado. Não sei como. Tem coisa pra cá. Eu tô acordado. Eu tô pra... Fica acordado. Não sei como, mas... Olha só, Dratini. Nível 6, uau. Acho que não é muito raro não, viu, Dratini. Deve ser 5%. É, só que a gente tem uma cagada de achar. Nossa, queria muito que encontrasse um Shining nessa... Ela não vai encontrar. A gente já encontrou, seu doidão. Ah, não tem mais nada. Ah, não tem mais nada. Espera, dá pra... Espera! Ah, me desculpe. Aqui, leva isso como... Ela nem nos deu teme, eu não percebi isso. Isso é desgraçado. E a Dragon Pulse, eita! Tá. Dany, eu não quero saber. Eu não quero mais te ouvir, sua desgraçada. Ela falou! Ela tá falando que pra ir pra Liga Pokémon nós temos que voltar pra Near Bark e usar Surf na Rota 27. Sua cara! Estava dizendo que você ainda não tem... Você tem negócios não terminados. Vai lá! Tá. Dany, tá. Acabou. Deixa eu ver se alguém aprende isso. Será que alguém aprende Dragon Pulse? Se aprender vai ser o Peril. Eu acho que o Ampere também talvez aprenda. Mas ele não era Dragon ainda. Talvez... Ah, o Ampere não tá aqui. Deixa pra lá! Ele começou a aprender depois que ele ganhou a nova Mega. É, então não tem mais nada aqui. Vamos embora! Chega desse... Dessa Claire desgraçada! E quando a gente for sair... Alô, Doug! Como está indo? Eu consegui uma coisa muito legal. Venha para o laboratório e venha pegar. Tá aqui na minha calça. Te vejo mais tarde! Então, no próximo episódio... A gente vai lá para a cidade de New Bark. Ó, deixa eu mostrar aqui no mapa, se as crianças sabem. Aqui, ó. New Bark. Vamos voltar pra lá e ver o que o Professor Ampere tem debaixo das calças. Falou! Tchau, tchau! Tchau!